Que tal a gente aprender mais um corte? Bom, primeiro a gente tem que escolher a faca certa para fazer o corte julienne. Olha que chique! Bom, a gente vai usar a faca do chefe. Além disso, nós também vamos usar um descascador de legumes, indicação do chefe, viu? Mas se você não tiver, vai com a faca mesmo, combinado? Bom, a cenoura é o primeiro alimento escolhido para exemplificar esse corte. Vamos aos passos? Primeiro a gente tem que descascar a cenoura toda e cortar as pontas do legume. Agora é só cortar ao meio, para a cenoura não ficar muito compridona. Depois disso, você vai colocar esse bastão em pé e fazer fatias. É isso mesmo, fatias. Agora está bem simples e quase encerrando o corte. A gente vai empilhar essas lâminas de cenoura e fatiar mais uma vez no sentido do comprimento da cenoura, do legume. Ok? Olha só como fica. As tirinhas ficam bem finas e, é claro, bem versáteis. Coisa linda e apetitosa. Vamos tentar com outro alimento? Olha só com a cebola. Depois de descascar e cortar a cebola ao meio, você só vai fatiar. É isso mesmo, apenas fatiar a cebola e a gente vai ter o corte julienne perfeito. Lembrando que as medidas para esse corte normalmente são de 3 milímetros, mais ou menos de espessura, e 3 a 5 centímetros de comprimento. E olha como ficou show! Na minha cabeça já veio várias ideias de receitas. Presta atenção, que coisa linda! Mas, ó, não fica na neura não, viu? Não fica medindo, fica tranquila. É só treinar, que daqui a pouquinho a gente pega o jeito. E olha, faz automaticamente. Ok? Combinado? O importante é a gente treinar, que a gente chega lá. E olha, faz um pouco mais de espessura.